Todo mundo batendo palmas aí, dando parabéns pra ela. Ai, te amo muito. Feliz dia a todo mundo. Obrigada. Glórias a Deus. Olá povo de Deus, meus irmãos queridos, a paz do Senhor Jesus. Em primeiro lugar, eu quero glorificar ao nosso Deus por me conceder a oportunidade de estar aqui mais uma vez. E depois eu quero dizer parabéns a todas as mamães por esse dia tão especial. Na verdade, o dia das mamães não é só nessa data. É enquanto elas viver. Parabéns para vocês, mamães. Vocês são bênçãos de Deus em nossas vidas. Parabéns a minha mãezinha, dona Joanete, lá no Piauí. Se não fosse Deus, minha mãe, em primeiro lugar, e a senhora, o Rosseiris não estaria aqui. Então, parabéns pra senhora. E parabéns pra minha querida esposa, que logo mais vai estar aqui neste vídeo, se Deus assim permitir, e Ele vai permitir, em nome de Jesus. Eu vou cantar uma musiquinha dedicada às mamães, e eu já convido a minha esposa pra vir aqui, porque essa música eu fiz especialmente pra você. Tá, minha nega? Você é bênção de Deus. Para quem não conhece, essa é a minha esposa, a Adjane. Parabéns, minha nega, por esse dia tão especial. Você é bênção de Deus na minha vida. Você é bênção de Deus para as nossas filhas, que logo mais estarão aí na frente da câmera também. Tá? Que Deus te abençoe por essa data tão especial. E não só hoje, mas enquanto você viver. Você é bênção de Deus. Tá? Então, eu vou cantar uma musiquinha que eu fiz dedicada a você. Obrigada. E a minha mãe, Dona Joanes. Vamos lá? Mamãe, mamãe, Ela é minha mãezinha querida, Presente de Deus, Me trouxe ao mundo e também me deu vida. Parabéns, mamãe, Por esse dia tão especial Que Deus te abençoe Como você não existe igual. Te desejo felicidades Por sempre enquanto viver Me ajudou a dar os primeiros passos Me abraçou, me acolheu em teus braços Que bem feliz é o meu prazer Mamãe, mamãe, Te amarei enquanto viver Para mim o maior tesouro Minha fonte de inspiração Faz base forte o meu coração Para mim o maior tesouro Minha fonte de inspiração Faz bater forte o meu coração Parabéns, mamãe, Parabéns, mamãe Aê, minha moça Fica aqui, fica aqui Vai ter, pessoal, vai ter alguma coisa aí Não sei o que o Luane está inventando, hein? Essa Luane é cheia de arrumação Deixa eu ver Ô, papai Eu não quero me emocionar também não, viu, pessoal? Obrigado, meus irmãos, pelo carinho de vocês Obrigado, mamães de todo o Brasil Eu sei que tem milhares de mamães Que são seguidoras aí do meu canal Obrigado a cada uma de vocês Não tem como falar o nome de todas Porque são milhares de mamães aí Que são seguidoras do Irmão Rosseiro Incentivadoras E eu louvo a Deus, eu glorifico a Deus Pela vida de cada uma de vocês, mamães Que papai do céu abençoe Eu peço que vocês estejam Curtindo este vídeo Compartilhando Se inscrevendo no meu canal Aqueles que não são inscritos E não saiam daí agora Porque eu vou estar orando Pra nós finalizar o vídeo Só que eu não vou finalizar aqui ainda Porque Ela A minha esposa está inventando ali Está fazendo ali uma Uma comida muito gostosa E depois eu vou estar mostrando pra vocês Aí no final do vídeo Tá ok, povo de Deus? Cadê você, minha moça Luane? Olha que lindo É É uma surpresa que a Luane fez pra mãe dela, pessoal Ela escondeu bem, escondeu Oi Tá aqui, mãe Tô deixando as mães Olha que lindo Poxa Obrigada mesmo Parabéns, minha negra Todo mundo batendo palmas aí Dando parabéns pra ela Ai, eu te amo muito Feliz dia Obrigada Obrigada A senhora e papai Abaixo de Deus pra mim São tudo, não é mesmo? Amém, minha filha Parabéns Mamãe Glória Eu não vou cantar Porque eu tô emocionada Mostra pros irmãos ali O presente que sua filha Cartão Deixa eu Mostra lá dentro da câmera Aproxime mais Veja lá, minha fofa Como tá ficando lá a imagem Mostra lá Vira, vira a flor A flor Deixa eu pegar Deixa eu te ajudar Tá conseguindo mostrar Cartão E um chocolate Parabéns, minha negra Você merece muito mais Obrigada Tá copiando o bebê aí Então vamos Vamos posar aqui Pra foto Obrigado, meus irmãos Só que o vídeo Não para por aqui Tem mais surpresas aí Pessoal, nós vamos Finalizar o vídeo Aqui Em outra área Nós já estava Na externa Agora nós estamos Dentro de casa E a gente vai finalizar o vídeo Mostrando pra vocês Uma lasanha Maravilhosa Que minha negra fez Pra gente almoçar Comemorando o dia dela O dia das mães Mais uma vez Que Deus te abençoe Minha negra Que coisa linda Pessoal Minha filha vai aproximar A câmera Do celular Pra vocês verem Meus irmãos Que lindo Tá essa lasanha Já derramei aqui Quase um quilo Eu sou todo exagerado Eu vou provar Pra ver que nota Que eu vou te dar É sempre a nota 10 Né, minha negra De repente Primeiro Meus irmãos A gente vai finalizar o vídeo E eu quero de coração Agradecer A todos vocês Meus inscritos Meus incentivadores Pelo apoio Que vocês me conseguem Meus irmãos queridos Tá, meu Muito obrigado Mais uma vez Não esqueçam De deixar aquele like Aquele likezinho Abençoado Amassar o dedo Aí no like Tá, povo de Deus Que Deus abençoe A todas as mamães E alguns papais também Né Que tem aquele pai Que é pai e mãe Ao mesmo tempo Né Tem aquela mãe Que é mãe e pai E vice-versa A gente vai orar A povo de Deus Fica de pé aqui Minha criança Para nós agradecer a Deus Para pedir a Ele A bênção Sobre a vida De todas as mamães Do Brasil e do mundo Senhor meu Deus Em nome de Jesus O meu querido Salvador Eu te louvo Eu te exalto Pai Glorifico o teu nome Por esse dia tão especial Que o Senhor Abençoe todas as mamães Do Brasil e do mundo Derramando chuvas De bênção De bênção Sobre a vida delas E livrando-a De toda espécie de mal No nome de Jesus Te agradeço também Por este alimento Que está aqui Nesta mesa E neste prato Meu amado Deus E eu peço as coisas Ricas bênçãos Sobre Ele Em nome do Pai Do Filho E do teu Espírito Santo Mais uma vez Parabéns A todas as mamães Do Brasil e do mundo Em nome de Jesus Eu os abençoo Juntos cantemos Glória a Jesus Muito obrigado A todos vocês E até o próximo vídeo Se o Pai do Celo Se permitir Meus irmãos queridos Valeu povo de Deus Tchau Tchau Então pessoal A minha filha Quer falar também Do presente Quer dizer Não é nem do presente Ela quer divulgar Para a nossa vizinha Aqui A Maria Maria Clara Minha filha vai falar É divulgar Depois nós vamos Cobrar dela Um cachezinho Pela divulgação Tá Maria Maria Clara Maria Clara É a Pai do Senhor Para quem gostou Quem achou bonitinho Que é muito lindo Eu realmente gostei muito Deixa eu mostrar aqui Mais próximo da câmera Do celular Eu creio Dá para ver Mais ou menos Acho que bom Saiu aqui Mas dá para ver Para quem gostou Assim como eu E mora aqui na região Tem que morar aqui na região De Cajamar Mora aqui partindo da gente A não ser que ela faça também Comendas Se ela fizer encomendas Tudo bem Além desse modelo Tem outros modelos Que são lindos também Outras caixinhas de chocolate Vem com trufa Vem com rosa também Vem com cada coisa Uma mais linda que a outra Legal Para quem se interessar Está aqui o cartão dela Ó Quer mostrar? Vai Aí aqui está O do contato dela O Instagram O nome da Ventura Gourmet Ah, Gourmet 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 Como que é? Ventura Gourmet A Ventura Gourmet Nome da marca Da Maria Clara Gourmet 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 Gourmet